Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino aqui na Terra. Amém. Hoje nós vamos meditar em apenas um único versículo. Este texto se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que vai dizer assim Pois os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Texto forte, não é? Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Aqueles que são de Cristo. Como entender isso? Amado irmão, amada irmã, eu vou ser bem sincero, bem direto para você. Não tem aquela frase que as pessoas costumam falar, que aquilo que é proibido é que é bom? Eu sei, isso é bem estranho falar, mas eu preciso citar aquilo que as pessoas costumam conhecer. Com efeito, o pecado gosta daquilo que é proibido aos olhos de Deus. O inimigo de Deus, ele gosta disso. E parece-nos que, de fato, para nos enganar, o inimigo de Deus e o pecado nos proporcionam uma alegria grandiosa diante destas realidades, quando nós cometemos algo que não é coerente. Por isso que Paulo vai nos dizer, aquele que é de Cristo crucifica o desejo da carne. Em que sentido? Eu deixo morrer o desejo. Quer dizer que, se eu sou de Jesus Cristo, eu preciso alimentar o gosto e o sabor pelas coisas que são do alto. Aliás, isso é um dom do Espírito Santo. A sabedoria. Sabedoria vem da palavra sabor. É aquela pessoa que tem sabor pelas coisas de Deus e que perde o sabor pelas coisas que não são de Deus. Olha que coisa linda. Perder sabor pela fofoca, perder sabor em relação à inveja, perder sabor por namoros desregrados, perder sabor por todo e qualquer pecado. Esse é o convite que nós temos, se queremos seguir Jesus Cristo de fato. É crucificar os desejos da carne, é crucificar os desejos que o pecado impõe em nós e lutarmos por fazer a vontade de Deus, em ter sabor pelas coisas do alto. Peçamos isso ao Senhor hoje. Jesus, tira de mim todo e qualquer gosto pelas coisas da carne e aumenta em mim o sabor pelas coisas que vêm do alto. Por isso, feche seus olhos e reze junto comigo. Senhor Jesus Cristo, quantas vezes eu apenas tenho sabor pelas coisas da terra, as coisas carnais, aquilo que o pecado me impõe. O quanto eu tenho vontade de falar mal dos outros, de matar o irmão com palavras, de viver uma sexualidade desregrada, uma afetividade desordenada. Quantas vezes o meu coração se enche de inveja, ciúme, ira, falta de vontade de perdoar, um coração duro. Mas isso, Senhor, não são coisas do alto. Eu queria te pedir hoje, nesse dia, me dai sabor pelas coisas do alto. Me dai sabor pelas tuas coisas, Senhor. Eu quero aprender a te desejar acima de todas as coisas. Eu quero aprender a almejar pelo céu. Concedem-me esta graça, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.